Duas explosões na Casa Branca. Obama está ferido. Bastou esta mensagem falsa na conta do Twitter da Associated Press para lançar momentaneamente o pânico em Wall Street e recordar os perigos que enfrenta o sistema de trocas de informação em que assenta a sociedade ocidental. O ataque informático a uma das principais agências de notícias do mundo foi reivindicado pelo autodenominado Exército Eletrónico Sírio em forma de protesto contra a cobertura que os meios de comunicação ocidentais têm feito do conflito na Síria. O grupo de hackers que afirma apoiar o regime de Bashar al-Assad afirma que as notícias enganadoras prejudicaram a Síria e os sírios. O falso tweet lançou o pânico na bolsa durante os três minutos que passaram até começarem a ser publicados desmentidos. Wall Street caiu a pique quase 1%, limpando por alguns momentos cerca de 100 mil milhões de euros do índice Standard & Poor's 500. O FBI e a Comissão de Valores Mobiliários estão a investigar o ataque. A agência que regula os mercados financeiros norte-americanos quer compreender o que se passou e verificar que nenhum investidor foi prejudicado.